7 melhores exercícios para pernas em casa, para ter pernas mais grossas e bonitas em 21 dias. Um treino simples, mas poderoso, que vai te trazer resultados expressivos em apenas 3 semanas. Entrar em forma nunca foi uma tarefa fácil, mas quando se trata de ganhar massa muscular nas pernas, aí é preciso trabalhar duro e ter disciplina. Não há simpatia que funcione. Ainda bem que existem formas mais práticas e eficazes de malhar as pernas em casa, sem precisar gastar horas todos os dias numa academia. É por isso que estamos aqui. Você quer desenhar suas pernas e nós vamos te ajudar a conseguir isso sem precisar sair de casa. Montamos pra você a série perfeita com 7 melhores exercícios para pernas, que você deverá treinar apenas 8 minutos por dia, por 3 semanas, em dias alternados. Vista sua roupa de treino que já vamos começar. Antes disso, aproveite e se inscreva. Faça parte da família que mais cresce no Brasil e no mundo. É de graça. Nós somos músculos e corpo definido, e você é dona do seu tempo. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.